Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse que te amo, mas também não disse que não Quando eu fazia tantos planos, que você nunca vai saber Nunca vai saber, quando você ama alguém que não te quer Quando há outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda te amo, mesmo sabendo que eu Posso de repente ser o outro, não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim, desde o começo Não teria te ligado, não, mas bem que eu mereço Alguém tão diferente, brilhava e parecia querer Aquilo que eu sempre sonhava E que você não soube ser, você não pode ser Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda te amo, mesmo sabendo que eu Posso de repente ser o outro Eu não consigo te esquecer Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse Te amo Mas também não disse que não Enquanto eu fazia Há tantos planos Que você nunca vai saber Nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Quando você ama alguém que não te quer